No RMR passado, se não me engano Fúria contra a BBR do jogo 3-0 Foi junto com o Imperial E para o Astronautos, se não me engano Agora não, ao invés de deixar o time Jogando no pau aí, eles deram uma relação Eita, que isso? Que isso, cara? O boneco desmaiou O boneco desmaiou, mano Vamos para um rápido Que isso, Domingo? Foi tipo assim Que domingo Foi tipo assim Foi assim, velho Os caras achando o micro Olha o Admi querendo Já chegou o Sócio 2, velho? Já chegou? Caramba, velho